Eu sou conhecida como Perpétua Martins, Perpétua Filé Cola, que é o filé que eu criei, um filé colorido. Trabalhei com alguns pontos básicos, criando novos pontos e uma combinação de cores arrojadas. É um filé contemporâneo. Ai, que sucesso! Essa relação cromática é uma coisa que sai muito da minha cabeça. Quando eu vou criar uma peça, eu pego um cesto, coloco todas as cores de linha que eu gosto e vou criando ali com as cores. Eu desmancho muito, quando eu estou criando eu desmancho, não gostei, boto outra, mas eu pego todas as cores de linha. Porque, na verdade, a gente não tem muito material para o filé. Linha é limitada, né? Quando eu viajo, que eu consigo algumas linhas, mas aí não dá para você trazer coisas que permaneçam muito tempo você fazendo com aquele material. Eu tenho que trabalhar com o que eu tenho aqui no Brasil, né? Porque isso aí a gente não encontra não, sabe? Isso aí eu ganhei, hein? Perpétua ganhou essa preciosidade assim por um acaso. Ela foi uma ver na Calustre, ou Banker, lá no Rio, e tinha uma senhora lá, e a perpétua falou, Ah, mas eu faço, a senhora faz filé, não sei o quê. Ah, então eu vou lhe dar de presente, porque eu nunca vi ninguém que faça. Eu sou fã do Lino, do trabalho do Lino. O trabalho do Lino me encanta, né? Porque tem muito a coisa do manual, do cuidado com o trabalho. Eu sou encantada com o trabalho dele. O Lino é mais do mundo, né? E eu sou mais brejeira. Imagine, eu usei já tudo que é possível. Hoje em dia, nunca me preocupei também assim, ah, vou ter que usar. Não, mas é porque me interessava. Como foi a história mesmo, eu não disse assim, vou usar renda filé. Eu vi, e gostei, e ficamos amigos, na verdade. Aí fizemos outros trabalhos juntos. Eu nasci gostando de artesanato. Muito, todo, qualquer artesanato eu gostava. Gostava do crochê, gostava do filé, gostava de costurar, gostava de bordar. Aí ela para. Eu sou quase parança. É uma artista, sabe? No sentido puro da palavra. É a perpétua. Mas eu fiquei encantado com a casa. A gente esteve lá agora. Eu nunca mais fui lá. Mudou alguma coisa? Eu fui lá pra ver o que eu tô fazendo. Mudou alguma coisa? Quando foi em 2011 ou... Não, 2001. 2000 ou 2001. Ele... Eu falei, Lino, você... Nunca mais você colocou filé no seu trabalho. Ele disse, vamos fazer alguma coisa. Aí ele me deu umas modelagens. E eu fiz umas blusas pra ele. Umas camisetas muito bonitas. Aquela modelo que usou uma camiseta preta. Aquela modelo que tem umas rosas assim no braço. que eu não me lembro como. Marina Dias? É, eu acho que... É a tatuada. E fez muito sucesso. Foi capa de revista. Nossa, foi badalada esse filme. Foi lindo, 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 lindo. E tem outra? Deixa eu ver aqui. Olha, acho que prazer. Marivaique, né? Criança. Ai, tudo me dá prazer. Mas eu... A peça que eu... Que mais me encanta é o chale. Eu acho uma peça de encantamento. Eu acho que eu sempre tive um encantamento por chale. E eu gosto de fazer, de inovar no chale. Eu vou deixar branca, viu? Tá. E pra aparecer mais o trabalho. Porque quando é colorido, fica tão exuberante com as cores que você não percebe muito o desenho. Percebe. Quer dizer, você percebe, mas não fica tão direcionado. Quando é branco ou preto, quando põe em cima da pele, você vê o desenho. As meninas ficam todas desenhadas. E é uma coisa que a perpétua faz muito bem. E que ela não explora tanto. Que eu acho até bom. Porque daí fica só pra mim. Todo o trabalho... Todo o trabalho meu é um prazer. Todo o trabalho é gratificante. Eu... Se você... Eu não sei te dizer qual foi o mais gratificante. Sei te dizer o que me deu mais ascensão ao mercado. Assim, me deu mais projeção. Que foi quando eu fiz um trabalho pro Lino. Que foi divulgado na mídia. E as pessoas passaram a me procurar mais. E eu fiquei mais conhecida. Aqui sobre produção do Lino. Vai ser aquele vestido. Não é? Com todo moldado com canutilhos e tudo. Olha como ela tá resolvendo já por mim. Mas eu quero com uns anjos. Esse desenho. Não, esse desenho não. Não, eu quero misturar esse desenho com alguns anjinhos pequenos assim. Isso aqui que eu vou fazer pro Lino na malha que ele gosta e com a linha que ele gosta. Porque ele quer uns anjos. Aí eu faço essa peça e ele vê onde bota os anjos. Tem esse acabamento aqui. Aí ele corta, bota o acabamento. Ele faz o jeito dele lá, sabe? Anjo, flores. Anjo, flores. Anjo, flores. E flores circundando. Fazendo guirlanda dos anjos. Temos um bode. Não é pra ser branca, branca, branca. Mas é coisa linha. Não vou tingir não. Não vou tingir de preto. Porque eu acho que perde um pouco. Acho que no branco o trabalho aparece mais. É mais visível. O preto confunde um pouco o trabalho da perpétua com outra coisa. Fica lindo. Fica maravilhoso. Mas eu acho que o branco fica mais... Até mais dramático mesmo. Fica uma coisa mais diferente. Não faça de noiva. Eu acho que não precisa ser vestido. Agora sim, mas tá... Não. Não. Assim. Eu acho que um vestido comum... Não. Mas tá meio de retinho. Fica um vestido pra ir pra piscina. Ela vai pra piscina de manhã. É ótimo artesanato. Vai usar na piscina. A gente quer pensar noiva. Quer pensar cênico. Pensar algo dramático. Cênico. Que virasse realmente uma peça. Vai virar noiva. Vira noiva. Vira noiva. E se uma noiva quiser comprar, eu vendo o vestido antes de mandar. Cancelo. Eu acho que qualquer artesanato inspira outro artesanato. E eu tenho assim, muito foco nas cores do sertão agreste. Assim, no mandacaru, no bom dia, boa noite. E outras flores, a flor do mulungum, que só existem lá. Que me encantavam quando era criança, né? A beleza é uma coisa tão sutil porque depende do olhar de quem vê, né? A beleza pra mim é o que me agrada quando eu olho. Eu não sei, não tem assim, eu não posso dizer, eu gosto de pintura, gosto de... Eu gosto de tudo. Desde que me agrade aos olhos. Tem coisas que me encantam. Outras não me diz muito. Não sei o que é. Eu sou assim.